Mas eu ouvi dizer que só pode utilizar massa amanteigada. Não, tá? Você tem a liberdade de usar qualquer massa que você goste, desde que tenha a estrutura correta conforme o resultado final que você queira, certo? Posso fazer bolos mais altos com pão de ló? Claro que você pode, só que você tem que entender que estrutura que você quer, quanto de umidade você quer, qual recheio que você vai utilizar. É super importante isso, você tem a liberdade de utilizar qualquer massa. Só que você tem que saber que estrutura você precisa para aquele tipo de bolo que você vai fazer. Eu trabalho aqui com os bolos modernos, mais altos, né? 15 centímetros para mais, né? Os meus bolos. Então, a gente precisa de uma estrutura um pouco maior.